Música Oi, posso sentar aqui com vocês? Já sentou? Não sentei não, ó. Pode olhar. Mas já que vocês deixaram, né? Ai, garota, por que você não vai pegar na sua, hein? Na minha o quê? Na sua, na sua. Se é minha, tem que ser minha alguma coisa, não é? Ai, gente, a gente pode lanchar em pães. Adorei sua lancheira invisível. Ai, esqueci minha lancheira em casa. Eu acho que quer comprar alguma coisa lá na cantina. Então vai lá. Eu não sei o que que eu vou comprar. Ah, compro lanche natural, lanche deles é uma bão. Lanche natural? É, o que que foi? Mas isso, lanche natural. Já sentiu essa ideia? O que tem nele? Pão, queijo branco, alface, cenoura... Lilia, existe pé de pão? Como assim pé de pão? Existe uma árvore que dá pão? Não. Então pão não é natural. Mas pô, é vidro de trigo, leite, essas coisas. E essas coisas vêm da natureza. Mas foi modificado, minha filha. Nada disso é natural. O vidro vem da areia. Se eu pôr o vidro no meio do pão, vai virar um leite natural. E alguém come vidro? Um avestruz. Quem é com o avestruz aqui? Não que eu vejo. Chega! Vai lá na cantina e compra um lanche modificado. Mas o que que eu pego pra beber? O que que você gosta? Eu acho que eu vou pegar um suco de laranja. Não! Não pega o suco de laranja de lá, não. Não é natural. Eles misturam com água. Epa, epa, epa! A laranja é natural, não é? A água também é natural. Quer dizer, quando mistura os dois, não é mais natural? Que legal. Parabéns. Gente, passar os palmas pra ela. Mas o que que ela fez? Simplesmente falou. A maior besteira do dia. Ai, menina, como você se engraçou? Mas eu não tô certa. Eu não tô certa. Se você tá certa, eu não sei. Eu só sei que a cantina tá fechando. Não vai dar tempo pra mim lanchar. Ah, então pega só um sorvete. Ali tem sorvete de creme? Sorvete de creme? É, o que que foi agora? Uma dúvida que eu tive desde pequenininha. Sorvete de creme tem sabor. Do quê? De creme, ué. Pé de limão. Dá limão que dá sorvete de limão. Pé de maracujá. Dá maracujá que dá sorvete de maracujá. E o de creme. Que pé ou dele? Creme de cabelo? Ah, pra mim já chega! Desaparece, menina! Desaparecer? Mas eu não sou mágica. Mas tudo bem. Eu posso tentar. Vim, sala, vim, vim, vim! Ai, desculpa. Fiz a mágica pro recreio acabar. Mas não tem problema. Você esqueceu de falar de cheirar mesmo? Tchau! Vamos, menina chota! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma